Salta perigosíssima para Atalanta, tá ali Luiz Muriel, se for o Muriel, é aquela cobrança ali mais no jeito, mas o Malinowski também tá perto da bola, o Malinowski, ele vai soltar o canudo, vamos aguardar quem vai na cobrança, agora falta que leve nome perigo, jogada e saída, Muriel, golaço, goooool! Tatalant! Jogada ensaiada, jogada treinada pelo Gasperini, fizeram ali uma barreira com o Trens, estão todo mundo correndo, o pessoal do Real Madrid não sabia quem ia bater, Muriel, foi lá que tocou, joga a luva, joga a luva, por tuar, porque essa, você vai pegar no barbante, Max Pimenta! Olha, o Muriel bateu, bateu com categoria, bateu, mas eu achei um pouco falho por tuar, eu achei que ele ficou com a mão bem mole na bola, enfim, o Muriel não quer saber disso, a bola do barbante diminui a Atalanta, e agora está entre o Matias Caldada, na camisa 13, e entra o Terciane, camisa 19, e outra mudança aqui, vai entrar o Milanchuk, na equipe 59, na Atalanta, daqui a pouco eu confio com quem sai, o, 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 olha lá! Beleza, Marques Pimenta!